Música Deputada doutora Mayara fala sobre projeto de lei que busca estabelecer passe livre a universitários que utilizam transporte intermunicipal. A deputada doutora Mayara pediu apoio aos parlamentares para aprovação de um projeto de lei de sua autoria que trata da instituição do passe livre a estudantes universitários que se deslocam intermunicípios. De acordo com o texto do PL, estudantes de ensino técnico também estão inclusos neste benefício, desde que resida em município diferente da faculdade, não importando se é pública ou privada. Segundo a parlamentar, é crescente o número de estudantes que vêm de municípios da região metropolitana para estudar em Manaus. A passagem mais barata, que é para Rio Preto da Eva, intermunicipal, custa R$ 15,50. E só no ano passado houve um aumento de 12,3% do valor da passagem. Se a gente for somar isso e multiplicar pelos 21 dias úteis do mês, isso dá para a família um custo de R$ 651. E muitas vezes essas famílias arcam com esse ônus sozinho. Às vezes esse jovem não tem possibilidade de trabalho. Doutora Mayara destaca que esses universitários são de famílias com baixa renda e os custos do transporte intermunicipal pesam em seus orçamentos. E essas famílias ficam com esse custo que muitas vezes é oneroso. Tem famílias que têm uma renda familiar abaixo de R$ 2 mil por mês. E é por isso que eu entrei com essa PL. E eu peço o apoio de todos os colegas, tendo em vista que a educação é um direito constitucional, já garantido na Constituição de 1988, é essencial. E a gente preza para que a educação seja realmente um direito de todos, e principalmente dessas famílias que tentam se autossustentar através da educação. E isso a gente precisa dar esse apoio enquanto parlamentar e enquanto ente público. Obrigado.